Eu tô tentando montar um negócio aqui, na verdade, uma estrutura, onde eu consiga trocar os produtos facilmente. Eu acho que eu trato o mercadinho como se fosse um mercado de verdade. Dá que eu quero fazer a troca de algum produto, tem que ficar fácil. Tô tentando fazer aqui o expositor do lado do check-out. Alguns de vocês me disseram o nome disso, eu esqueci. Se alguém quiser me relembrar, eu agradeço. Eu já tinha esquecido que a gente tinha feito pilha. Ficaram bem legais elas, gostei do efeito. E essas canetas, quem se lembra, faz um tempão que eu fiz. Eu acho que tem tudo a ver com o caixa, embora eu nunca tenha visto caneta no caixa, eu acho. Balafine tem, isso é certeza. Sempre que eu tô no mercado, tem balafine, ouro branco e eu acho que sonho de valsa também no caixa. Tá, mas pra esse pedacinho vai ser geladinho. Olha só, uma placa, até comunicação visual o mercadinho tá começando a ter. Ele vai começar a ficar metido desse jeito. Encaixando a roupinha, olha só. Já já eu volto. Beijo, amo vocês.